Olá, hoje é 17 de novembro, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. A gente começa falando de um crime de pedofilia registrado aqui na nossa região. Uma menina de 14 anos engravidou após ser abusada sexualmente pelo padrasto. A vida inteira ele passava a mão na minha filha e eu não sabia e vinha à tona assim. É difícil pra gente. As palavras de arrependimento são de uma mãe que teria levado para casa o homem responsável por abusar da filha dela. Ele fez tudo bem quietinho, o que eu nunca percebi. Muita gente ia na minha casa fazer visita pra mim e via ele lá. Nunca percebeu nada também, entendeu, o comportamento dele, porque ele se dá uma pessoa boa, né. Mas infelizmente ele fez, se tornou um moço de fazer isso, né. Desde os oito anos de idade, a jovem que hoje está com 14, manteve em segredo tudo o que acontecia em casa, enquanto a mãe dormia. Ele esperava a minha menina ir na escola, a outra menina minha, e saia do meu quarto de manhã e ia pro quarto dela. Você viu, eu dentro da casa ele fazia isso, mas eu tava dormindo e o quarto não era diferente, né, do dela, né. Então ele entrava quietinho no quarto dela. Eu pensei várias vezes, só que eu não tinha coragem de contar. O responsável seria esse homem, de 46 anos, que só foi desmascarado porque a menor ficou grávida. Com certeza, alguém deu um jeitinho de avisar ele, ele fugiu, né. Ele fugiu. A senhora não sabe dele? Não sei nem se onde tá, nem... imagino onde tá. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família da vítima na Delegacia de Defesa da Mulher, em Votorantim. A jovem passará por uma avaliação psicológica e o suspeito permanece foragido. Existe um inquérito policial instaurado e que várias pessoas já foram ouvidas, a fim do pleno esclarecimento do caso. O que você sente por essa criança que você tá esperando? Ah, eu sinto amor por ela, porque ela não tem culpa de nada. E por ele? Por ele eu não sinto nada, só ódio. Eu quero que ele pague pelo que ele cometeu, né. Que ele vá preso e pague o que ele fez, né. Difícil, né. Bom, agora a gente fala de educação. Ter uma criança pequena em casa acaba virando um motivo de preocupação pra quem precisa trabalhar fora, principalmente na época de férias escolares. Uma opção são as creches polo. Informações com a repórter Amanda Campos. Os pais ou responsáveis pelos pequenos poderão realizar as matrículas entre os dias 21 e 25 deste mês. De acordo com a Secretaria de Educação, as próprias unidades de educação onde as crianças estão matriculadas vão receber as inscrições das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4h da tarde. Depois de alguns adiamentos e atrasos, foi entregue finalmente nesta quarta-feira a rodovia João Leme dos Santos, a SP-264. E pouco antes da inauguração, teve protesto de moradores de bairros que ficam às margens da pista. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da rodovia e colocaram fogo em objetos de madeira e pneus. Com cartazes, os moradores pediam asfalto, água e tratamento de esgoto para o bairro Chácara Ana Maria. Além de mais ônibus do transporte municipal e uma passarela sobre a rodovia. Logo no projeto inicial dessa rodovia, constava aqui para o nosso bairro uma passarela e uma faixa elevada. Hoje o governador está inaugurando essa rodovia sem a nossa passarela, que vocês podem constatabilizar, e sem a nossa faixa elevada. A dificuldade no horário de 5 horas é grande, tem que esperar muito tempo. E é arriscado, né? Acho que não precisa morrer uma criança para eles tomarem alguma urgência com isso. Alguns minutos após o fim da manifestação, autoridades se reuniam em outro ponto da rodovia João Leme dos Santos para a entrega das obras de duplicação, após seis adiamentos e um ano e sete meses de atraso. A inauguração oficial foi feita pelo secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Samuel Moreira. Um investimento de quase 120 milhões de reais, importantíssima, beneficiando cerca de 700 mil a 800 mil pessoas diretamente. São cerca de 15 mil veículos que passam por essa rodovia todos os dias. Foram duplicados 17,5 km de pista no trecho entre Sorocaba, Votorantim e Salto de Pirapora. Só não foram entregues as passarelas por completo. Dos cinco equipamentos, apenas três foram entregues. Dois estão para concluir. Aqui, por exemplo, no Jardim Tatiana, em Sorocaba, essa passarela ainda está sem a rampa de acesso para os moradores. O prefeito de Sorocaba afirma que os atrasos ocorreram porque houve quebra de contrato por uma das empresas, que seria responsável pelas obras. A empresa sabia que não ia dar conta. Participou da licitação, causou todo o problema e depois abandonou a obra. O prefeito de Salto de Pirapora, outra cidade beneficiada pelas obras, acredita que além de trazer mais segurança aos motoristas, a duplicação vai contribuir com o desenvolvimento regional. Ela valorizou a nossa região. Salto de Pirapora foi muito beneficiada. Hoje as propriedades aqui, os condomínios, as indústrias estão valorizadas. E o desenvolvimento aumentou mais na nossa cidade, graças a esta rodovia, a duplicação desta rodovia. Bom, e sobre as reclamações de moradores que vimos no início da reportagem, a URBIS esclareceu que o bairro é atendido por duas linhas de ônibus pontualmente em intervalos que chegam a ser de até 10 minutos nos horários de pico e que não há previsão de ampliação do serviço. A Prefeitura de Sorocaba informou que não há previsão para que as ruas dos bairros Chácara Santa Maria 1 e 2 sejam asfaltadas. Já o SAI Sorocaba informou que o bairro está localizado em zona de chácaras urbanas, portanto, fora do Plano Diretor de Água da Autarquia e da faixa de atendimento de qualquer centro de distribuição de água do município. E a gente segue agora com a previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de sol entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite em grande parte da nossa região. A mínima prevista para Sorocaba é de 18 graus e a máxima de 28. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Jumirim registra a mínima de 16 e máxima de 31 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 29. Jundiaí registra a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Laranjal Paulista as temperaturas ficam entre 16 e 31 graus. O Natal está chegando e os shoppings já entraram no clima. Entre os símbolos da decoração está uma das maiores árvores de Natal do mundo e que está aqui na nossa região, olha só. Mais de 7 mil lâmpadas, 84 metros, altura de um prédio de 28 andares. Achou tudo muito exagerado, né? Tudo bem, foi essa a mesma intenção. Afinal de contas, essa, que é uma das maiores árvores de Natal do mundo, está em um shopping de Itu, a cidade dos exageros. Se eu te disser que há pouco mais de 40 quilômetros dali, dessa vez em Sorocaba, a gente encontra uma outra árvore gigante dessas dentro de um shopping. Essa só um pouquinho mais modesta na altura, são 12 metros. E que tal uma pista de patinação no gelo ao redor dela? Esses são apenas alguns trunfos dos centros comerciais, quando a gente fala em decoração de Natal. É, chama atenção, né? Para o pessoal estar participando, né? E comprando também, né? Nos shoppings, né? É, amigo, quem não quer levar para casa esse mundo de magia, em vermelho e branco? E se aqui no Brasil a gente não sabe como que é o Natal na neve, por que não decorar um shopping inteiro com motivo polar? Tudo aquilo que você vê, você sente. Então é importante, sim. E não é verdade? Se é assim, dá para se sentir criança, quando do nada esse Papai Noel aí, que é o de mentirinha, viu, criançada, ganha vida e começa a contar histórias e interagir com a gente. Quem estudou direitinho este ano? Levanta a mão! Nossa proposta este ano é encantar as famílias e trazer coisas, assim, atrações para toda a família, não só para as crianças. Deu para perceber que está tudo prontinho, né? Preparado à espera dele, que antes mesmo de passar na casa das pessoas, recebe a criançada aqui no shopping. E você é uma boa menina em casa? Sim. Agradece a mamãe, papai? Sim. E você, o que você pediu mesmo no dia do Natal? Um vestido da Elza. Da Elza? É, nada comum de carne e osso, barba e cabelo branco, para hipnotizar quem ainda nutre aquela verdade fiel sobre o que é o Natal. É uma realização do sonho deles, né? É uma coisa meio mágica, totalmente diferente. E eu acho que ajuda, assim, dar um encantamento, uma magia na vida da criança, né? Oh, oh, oh! Um Feliz Natal a todos! E o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras informações você acompanha logo mais ao meio-dia e 45, no Manchetes Noticidade, com o Eduardo Barazal. Eu e você nos encontramos às 7h20 da noite, no Noticidade. Uma ótima quinta-feira para vocês. E o Noticidade Manhã fica por aqui.